Um homem morre num acidente, atenção pra essa história, em uma estrada rural no norte do estado. Vamos acionar a Daniela Calçavara, porque ele tava numa moto e bate contra uma máquina que tava sendo usada ali. Ô Dani, um ótimo dia pra você, seja bem-vinda, minha amiga. Ô Rivaroli, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Sim, esse homem estava numa motocicleta e ele acabou batendo na traseira de uma máquina, uma motoniveladora que estava ali nessa estrada rural, que faz a ligação entre o município de Leópolis e o distrito de Primavera. Por conta do barulho, já que a máquina estava em funcionamento, o motorista disse que não ouviu e não percebeu, porque é uma máquina muito pesada e aí ele não percebeu quando aconteceu essa colisão. Acabou, infelizmente, atropelando esse motociclista. Era um morador de Uraí que perdeu a vida, portanto, nesse acidente no norte aqui do estado, Rivaroli.